Um banco de praça numa cidadezinha do interior. Estamos no município de Iguapó, interior do estado de Goiás. Cidade com cerca de 15 mil habitantes. Mas essa aparente tranquilidade já não existe mais. Aqui a população vive com medo da violência. Essas pessoas que você está acompanhando agora foram apresentadas pela polícia civil. Todas suspeitas de participarem de homicídios. E agora com a prisão dessas 11 pessoas, nós vamos conseguir comprovar se tem relação com os outros homicídios ocorridos aqui na cidade. Todos esses presos têm ligação com pelo menos dois homicídios, segundo a polícia. Tudo por conta de tráfico de drogas. Em um dos casos que aconteceu em abril, a vítima foi morta a pauladas dentro da boca de fumo, depois de uma discussão com traficantes. O corpo só foi encontrado cerca de uma semana depois. Na zona rural de Aragoiânia. A polícia então começou as investigações. Desde o primeiro momento a gente localizou o ajurrápido, localizou o tapete, enfim, testemunhas. Conseguimos comprovar a participação de todos e todos foram presos. O outro caso aconteceu no final do ano passado. Nathanael do Santos Rodrigues tinha 22 anos e trabalhava como motoboy, entregando lanches aqui no município de Iguapó. Mas segundo a polícia, ele também atuava no tráfico de drogas. E aí na noite do dia 3 de dezembro ele recebe uma ligação, um pedido de entrega. Nathanael vai então ao endereço informado. Mas chegando lá, descobre que foi vítima de uma emboscada. Ele levou quatro tiros e morreu na hora. A polícia então começou as investigações. Nesse caso também agimos rápido, conseguimos comprovar a participação de todos, dentre mandantes, executores, um mandante dentro do presídio. Os executores foram quatro pessoas que foram executá-lo também. Um dos presos está cumprindo pena em casa. A polícia foi até a residência dele para cumprir o mandado de prisão. Mas chegando lá, descobriu que ele já não consegue mais andar. Ficou paraplégico, depois de ser baleado em uma troca de tiros com traficantes rivais. Os policiais agora investigam se esses suspeitos têm ligação com outros homicídios na região. Com a prisão deles agora vai ser mais fácil a gente conseguir fechar esses casos. Tem vários casos envolvidos com o tráfico de drogas aqui na nossa área. E temos agora 30 dias para terminar essa investigação e conseguir comprovar a participação ou não desses outros homicídios.